Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o APG trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu estou trazendo um lado incrível pra vocês que gostam de Dragon Ball, Pokémon não Dragon Ball, Naruto e One Piece, galera, o Adam de Animes Mais uma atualização desse incrível lado e vou mostrar tudo que esse Adam adiciona Galera, vou pegar aqui os modos, porque esse Adam adiciona bastante, bastante, bastante Modo mesmo, tá, vamos aqui, vamos pegar Primeiro temos aqui o modo Senin, olha que modo Senin lindo galera, muito lindo, muito lindo Muito lindo Primeiro galera, adiciona aqui esse modo Senin, olha que top esse modo Senin, muito fera galera Muito fera esse modo Senin, tudo em HDzinho, tá Aí tem também aqui o Jogan, muito lindo galera esse Jogan Temos também o Renigan, olha que Renigan lindo galera, muito top esse Renigan, muito top Muito top mesmo Aí tem esse daqui que eu não sei o que é, eu acho que é dos Tubarões, sei lá como é que funciona esse daqui Eu acho que é do One Piece, eu acho Tem o Super Saiyajin Rosé galera Temos aqui a marca do Amadebu, não gosto nem um pouco dessa marca, mas tem aqui, tem gente que gosta né Super Saiyajin 3, Mangekyou do Kakashi Olha que tem, tem o Riskin tá muito lindo galera O Kai é Hakai do Luffy Tá, deixa eu pegar aqui galera, temos o Super Saiyajin Blue, Rosé e tem outros Mangekyou Super Saiyajin 1 e tal, Sharingan e tal, vamos aqui Sharingan clássico, olha que lindo, tá muito lindo galera, tá muito lindo esse Sharingan Tá, aqui tem o Mangekyou do Shizui, nossa coitado, só tem um olho só Mangekyou o Eterno do Sasuke, muito fera O Sharingan do Kakashi, só um olho só galera Temos aqui o Super Saiyajin 1 Temos também aqui galera, o Mangekyou do Madara Olha aqui como era, tem esse, tá top de lenço Mangekyou aqui Também temos aqui o Mangekyou do Itachi Mangekyou do... não, temos o Super Saiyajin Blue E o Super Saiyajin Got, Got, que é o vermelhinho dele Tá galera, tirando esses Super Saiyajin que temos aqui Temos também aqui ó, o Byakugan que eu não mostrei pra vocês Muito lindo E agora vamos para o resto, ó galera, aqui temos o Suzano, ó Suzano aqui ó, o Suzano do Shizui, Suzano do Kakashi Marionete, ó galera, você pensa a Marionete Aquele aí ó, do Don Flamengo, se eu não me engano Isso aqui também eu acho que eu não sei de quem é Tem aqui o Suzano do... do Kaká... do Itachi Eu não sei porque tá preto aqui, nem... eu sei que os corvos é isso Aqui os corvozinhos, mas eu não entendi essa asa aqui não Se alguém saber, deixa nos comentários Aqui a roupa do Super Saiyajin, aí tem aqui clássicozinho Tem aqui mais específica O Suzano do Madara Suzano do Itachi Kaioken e a Marionete lá do Irmão do Gara, galera Tá Temos aqui o Chapéu do Luffy As... do Tentáculo do Kaneki Tem nível 1, nível 2 Temos aqui a Máscara do Óbito Que top galera, Máscara do Óbito Tipo, fui em uma Sharingan aqui, Mungu aqui Ou do Kakashi pra ver se dá certo Olha que top galera, muito top Muito top, muito top, 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 demais Galera, eu sou muito fã da Máscara do Óbito Temos aqui o ataque do Sanji Esse daqui que é o manto de trás de Hokage Muito lindo, galera Tá em HD, só que eu não entendi Porque só tem atrás e não tem na frente Mas tudo bem Aí tem aqui o cabelinho clássico do Goku, galera Temos aqui Aí aqui tem a roupa do Wii Dos... Dos instrução A roupa do Sanji A roupa do... Do filho da... Hiroshima A roupa do... Goku Black, nossa Goku Black e Kusamazu A roupa do... Opa Roupa do Goku normal aqui, ó Não consegui pegar a roupa do Goku Deixa eu ver se eu consigo agora Aí a roupa do Goku, galera Aí também temos a roupa do Goku Black A roupa do Vegeta A roupa do Luffy A roupa do... Do Vegeta, só que do Dragon Ball Super E a roupa dos Anjos, galera Então basicamente esse Adon adiciona isso daqui, galera Bastante coisa Até muita coisa Tem muita coisa esse Adon Tá bem completinho Tira, não sei se tem um aqui, ó Chakra Aqui Aí temos isso pra você craftar Tem até comida e muito mais E vários outros mobs Que eles vão estar enfrentando E conseguindo craftar Essas roupas incríveis, tá, galera? Então basicamente, galera Esse daqui é o Adon Agora vamos ver se na pasta Como você tá baixando e instalando Galera, primeiro vocês vão ir Na descrição do vídeo Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link Vai te redirecionar até aqui Vocês vão clicar nesse primeiro aqui Quadradinho azul Vocês vão dar alguns cliques aqui Até tá carregando a página Final carregou Aí vocês vão Opa, não deu certo Vamos clicar de novo Tá meio bugando assim aqui Essa página é super normal fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar 9 segundos E depois desses 9 segundos Vai tá gerando um link Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem em cancelar Tá, galera? Vamos esperar esses 9 segundos Que já tá terminando, galera Ok, dá dois cliques agora Voltem Qualquer coisa Voltem Opa Agora deu certo, galera Entramos aqui, ó Fez automaticamente Vocês só vão clicar nesse Verde aqui E fazer o download do Adon Assim, fácil e rápido Após isso Vocês vão lá na sua pasta de download Vão entrar na sua pasta de downloads Só um minutinho Que eu tô entrando, galera Então vamos aqui Download Pessoal, a primeira coisa Após você entrar aqui na pasta de download É você verificar Se o seu Adon É pra tá extraindo Vocês Vê se é 2 Arquivo 1 Se tiver 2 downloads Escrito Adon aí B e R E você abaixa os 2 downloads, tá? Se tiver um só Você só abaixa 1 Após isso Você vai extrair Se for 1 ou 2 Você extrai os 2 Eu extrai 1 Após vocês extraírem Vocês vão extrair 1 aqui Esperar um pouquinho Aí extrai o outro Opa Eu extrai o B Opa Vamos extrair o R Tá? Aí você extrai aqui Ok Após vocês fazerem isso Vocês vão pegar o Adon Vão abrir E vão verificar Essa pasta aqui não A pasta anterior Aqui vão clicar em mover O B Vocês vão mover pra esse daqui Galera Vocês vão ver aqui Game Mojang Esse primeiro aqui B no circular pack Vocês vão mover pra esse E o R Vocês vão fazer a mesma coisa Então vamos mover para E vão mover Download Game Resource Pack Resource Pack Galera Após isso Vocês vão estar entrando No seu Minecraft Como você está instalando o seu Adon Basicamente você vai criar um mundo novo Ou usar algum mundo que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vamos selecionar o Adon Ativar, tá? Caso o Adon só tenha textura Ok, já ativou Eles fazem o resto Mas caso o Adon tenha textura E pack Que a maioria dos Adon tem Mas você confere Vem aqui Tem que ser a imagem igual dos dois Confere o nome Pra garantir Hiro Hiro Isso vale pra qualquer Adon Tá, galera? Basicamente Coloquem no modo sobrevivência Que ativa A escolha sua E ativem aqui A jogabilidade experimental Pronto, galera Instalado Fácil e rápido A instalação do Adon Tá, galera? Se gostaram do vídeo Deixa aí o seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo aí Com todo mundo Pra tá baixando esse adon Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo